Hello, guys! Aqui é a Teacher Sofia, da Skylimit Idiomas, e hoje eu vou falar sobre oito curiosidades que você precisa saber antes de viajar para os Estados Unidos. Eu selecionei oito curiosidades que são legais para a gente saber das diferenças que existem entre um país e outro. Curiosity number one. Tip, or tipping. Tem gorjeta. E lá nos Estados Unidos, é muito comum, quando tem atendimento em qualquer lugar, normalmente se dá uma tip. Nós aqui no Brasil, nós já temos os 10% no preço, mas lá não. O garçom vai esperar que você dê uma tip pra ele, que pode ser de 10% a 20% da conta, da bill. É considerado rude se você não der nenhuma tip. Além dos garçons, também os taxi drivers, os taxistas, eles também esperam alguma tip. É de 10% a 15% da fare, da corrida. Eu já passei por uma situação que eu estava em Chicago e eu não dei, eu esqueci de dar a gorjeta do taxista. Gente, ele ficou muito bravo comigo. E no hotel, as camareiras também vão esperar uma tip de 2 a 4 dólares por noite. So, tipping is very common. Então, a gorjeta é muito comum nos Estados Unidos. Não fazer que nem eu que fui e que não dei tip pro taxi driver e não foi legal. Vamos falar de food. Food, eu amo. Guys, quando vocês forem num restaurante nos Estados Unidos, ou numa lanchonete, numa rede de fast food, lá é tudo grande, é tudo big. Lá tem porções muito grandes. Então, assim, ou você come tudo, ou você come muito. Muito, 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 muito. E lá não tem, na verdade, você não pode pedir half portion, não tem essa de pedir porção menor, sabe? Gente, quando eu falo de grande, é um hambúrguer, é fries, french fries, é tudo muito grande, muito big. Se você não conseguir comer tudo... Porque é too big. Você pode pedir to go, to go box, que é uma caixa pra você levar os leftovers, os restos, pra casa ou pra o lugar que você for. Então, é bem legal. Se sobrar, pra não desperdiçar a food e a comida, você pode pedir to go. Outra curiosidade que é legal da gente saber, as bebidas, as drinks, sodas, cheese, refrigerantes e chás de lado, tem free refill. Alguns restaurantes tem, né? É aquele que você pode beber ilimitado, que é o refill. Você compra um cup, você compra um copo no restaurante, pode ser small, medium ou large. Então, tomar à vontade. Uma coisa muito legal que eu descobri estando lá, é que você pode pedir água em qualquer restaurante e vai ser de graça. Eles chamam, né, tap water, que significa a água da torneira, mas ela é totalmente potável. Se você for num Starbucks, num restaurante, todos... sei lá, você pode entrar num restaurante só pra pedir água. Ah, can I have a tap water cup, please? Posso pegar um copo da água? Então, você não vai morrer de seis nos Estados Unidos, tá? Let's talk about shopping! Shopping em inglês são compras, tá? Então, nos Estados Unidos tem uma coisa bem diferente que não tem aqui no Brasil, que são as sales taxes, são as taxas que não estão inclusas já no preço final do produto. Por exemplo, você vai comprar uma roupa e vai ver lá, nine dollars, nove dólares. Ah, eu vou com meu dinheiro contadinho, nove dólares. Não, guys, você vai chegar no caixa e vai ter mais taxes, plus taxes, que eles chamam. Então, as taxas, elas variam de estado pra estado. Vai de nove a onze por cento, dependendo do estado. Então, cuidado, quando você for comprar nos Estados Unidos, tenha em mente que não vai ser o preço que tá lá do produto. Você tem que ver qual é a porcentagem de taxas que aquele estado tem. Continuando do nosso shopping, é legal ficar por dentro dos coupons, dos cupons de desconto. Discount coupons que cada loja oferece. Ou, se você vai num outlet, num mall, num shopping, praticamente todas as lojas, elas oferecem discount coupons. Online, na internet, você pode achar. Tem um site que eu vou deixar aqui, que é o Retail Minot. Pra clothes, pra sapatos, pra, enfim, todas essas coisas que a gente adora comprar lá. Com mais desconto ainda. Guys, nos Estados Unidos não existe compra parcelada, que nem aqui no Brasil. A gente compra uma roupa, a gente pode fazer em dez vezes. A parcela que eles fazem é pra house, pra casa e pra carros. Mas eles têm uma maneira deles de fazer esse parcelamento. Por exemplo, pra casa, chama mortgage. Falando de cultura, falando de costumes também. Nos bathrooms, nos banheiros, não tem lixeira. O sistema deles de encanamento já é preparado pra receber, então, esses papéis e tudo mais. Então, ele está com tudo no vaso. Está com tudo no vaso. Está com tudo no toalho, está com tudo no toalho, aqui está tudo certo. Então, vai literalmente por água abaixo. Tudo. Isso é uma coisa interessante. Na gas station, nos postos de gasolina, não existe frentista. As pessoas mesmo que vão colocar gas, vão colocar combustível no seu carro. Então, o importante quanto aprender a língua, é aprender sobre a cultura local, né? Pra gente não passar por alguns perrengues que possam acontecer lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são dicas que eu acho muito importante de saber, porque eu também passei por isso lá. E eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Se vocês passaram por alguma situação diferente. Se vocês têm curiosidade de saber um pouquinho mais. E se inscreve no canal pra ficar por dentro dos novos conteúdos que eu preparo com muito carinho pra vocês. See you next video. Bye! E aí E aí